Atenção senhoras e senhores Atenção senhoras e senhores Desculpem o transtorno, estamos trabalhando para melhor atendê-lo Atenção senhoras e senhores Circulando o Brasil e a América Latina através do chapéu De forma independente Dependendo apenas daquele que sente Gambiarra lixofônica Atenção senhoras e senhores Desculpem o transtorno Gambiarra lixofônica trabalhando para melhor atendê-lo Atenção senhoras e senhores Desculpem o transtorno Trabalhando para melhor atendê-lo Pode soltar o celular gente Que a palma é meio arcaico Mas ela movimenta né E se vocês querem mais Eu preciso que... Com vocês Ele O baixo lata E com vocês também Uma das ferramentas Mais importantes Do trabalhador Essa aqui ó O galfo Olha lá o galfo A força que você também já usa Mulher no caso né Mas eu acho que se fosse de bom material Daria para fazer isso aqui ó Atenção Gravando E equilibrando Eu coloquei essa altura Só para ficar mais difícil Entendeu? Todo músico Aí eu botei aqui Só para dificultar Vem para testar o equilíbrio Vem Vamos lá Abaixa a fujete Que ela é como se fosse a bandoleira Aí o baixo senta na fujete Aí agora o cara toca Falei que era o equilíbrio Bateu devagar demais Não gravou Agora tem que bater Estou pra caralho Grava lá Um, dois, três, vai Agora gravou 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 Só pra fazer um som na lata de leixo Especialmente pra vocês Trouxe o meu canteiro até aqui Só pra fazer um som contigo Que homenagem a vocês, trabalhadores Eletricista, marceneiro, toqueiro, youtuber, marqueteiro Badeiro e também, como um velho soldado Modernizar o passado é uma revolução musical As notas que estavam aqui, jamais necessitamos dela E os ritmos, vamos embolar pra ver onde a gente chega Misturando esse blues, pra que Sars vira maior Misturando esse blues, pra que Sars vira maior Só pra fazer um som na lata de leixo Especialmente pra vocês Trouxe o meu canteiro até aqui Só pra fazer um som contigo Que homenagem a vocês, trabalhadores Eletricista, marceneiro, toqueiro, youtuber, madeiro, concerteiro Rodoqueiro e também, como um velho soldado Agradecer! Obrigado! A gambiarra lixofônica, projeto independente Realizado pela família Girasol Família essa que circula Brasil e América Latina Levando arte onde passa Agradeço! Desde já a gente agradece Aos que faz acontecer esse movimento de arte de lua Que nos permite viver e mantém nossa casa de pé Desde já agradecemos Então solta o bairro Mistura no blues pra ver se fica bom O chão ou chão ou chão E eu sai da obra pra fazer um som Agradecer e fortalece o valor Trouxe o meu canteiro até aqui Só pra fazer um som contigo Que homenagem a vocês, trabalhadores Essa é a gambiarra lixofônica, minha gente Falar de serviço, mas não só de serviço Espera que tem alguém que queria falar aqui Tá emocionado, tanta vibração, aí ele se sacode todo Se sacode inteiro Mas falando em se sacode, vamos falar de cultura, né gente Só que essa cultura que a gente fez nessa canção É uma cultura bem problemática Tem gente que acha que toda cultura é boa, mas não Mas tem cultura que a gente precisa descer pra jogar fora E essa ela se perdura por muitos lugares Onde a gente passou todos E se pesquisar no mundo inteiro, acontece isso E é um negócio que a gente já vê que é arcaico A gente tem que compor músicas que não falam disso mais daqui a pouco Mas é tipo uma música antiga que a gente pega pra explicar Aí a gente fala, nossa, parece que o pessoal compôs ontem, rapaz Vamos lá Vamos fazer um brega, né, pra ficar mais engraçado É um tema embaçado, então vamos dar uma legada Segura Diretamente lá da obra do Sol Juvenal Quem conhece? Amarrador de porta, sabe? Pra fazer acabamento E... SINGOL! SINGOL! O cara tava passando, comendo um salgadinho E jogou pra cá no chão Ele finge que não viu E saiu de gostosão Agora eu falto pra você se ligar nesse repro Abaixa, 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 abaixa E pega O seu lixo E joga no latão Joga, 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 jegue Joga, joga o seu lixo No latão Joga de lixo É no lixo Não no chão Pega a visão Lixo é no lixo E não no chão Ó a foto Conseguiu pegar? Foto muito rápido É, agora é assim Hoje em dia O conteúdo não pode nem prestar nada de um minuto Não pode nem ver É 15 segundos E olha lá Sei que não dá jeito de editar É um frame de um segundo Outro frame de meio E tal, 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 tal Meu Deus Com criança em casa Como é que faz? SINGOL! O cara tava passando, comendo um salgadinho E jogou papel no chão Ele finge que não veio E saiu de gostosão Agora eu falo pra você se ligar nesse repro Todo mundo Abaixa, 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 abaixa e pega O seu lixo E joga no latão Joga, 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 jegue Joga, joga o seu lixo No latão Lugar de lixo é no Lixo E não no chão Se fala, minha gente Lugar de lixo é no lixo e não no chão Todo mundo Lugar de lixo é no lixo e não no chão Lugar de lixo é no lixo e não no chão Lugar de lixo é no… Lixo E não no chão Tem que vir aqui e ficar horas, que vocês sabem como está o sistema tabuco Mas é isso, desde já a gente agradece Sem mais delongas, vamos de forró Antes que o encarregado chega Falando desse conceito de resíduo e tal Jogar no lugar certo é só o básico É o mínimo, é a obrigação quase É o mínimo que a gente faz Aí daí tem uma outra questão Que a gente colocou Que é bem ideal, vamos fazer de forró Entendeu tudo Você tava cochichando pra ele, aí você tava explicando Aqui a gente fica com o olho atento Olhar longe Tô simbora minha gente Porró do lixo seco, menino Tão de democracia Vocês querem que eu gravo agora Vocês querem que eu gravo agora Não vou falar de cuidado não, tá gente? Longe de mim Vocês querem primeiro que eu gravo O triângulo O triângulo, os agudos ou os baixos, os graves E vocês podem reparar E vocês podem reparar que tá tendo um mau contato nos agudos aqui, ó Tá vendo? Mas esse aqui a gente já resolve Tem que arrancar uma porcentagem do chapéu pra mandar pro técnico Não adianta, não tem jeito Gente Quem que começa com o triângulo Levanta a mão Um, dois Quem quer que chegue o baixo Um, dois Quem que tá sem opinião Gente, não tá podendo Nesse ano não tá podendo tá sem opinião A gente tem que opinar esse ano, sério Quem que é o triângulo levanta Um, dois, três, alguns Quem que é o baixo E o baixo ganhou no começo, sem os dois opiniões Não, os dois vai ter Aqui é democracia, a gente vai atender todo mundo mesmo Só que era só a ordem Então vamo lá Sem mais delongas Atenção Trezebec, gravando Fazer um teste com o Serofo Segura Dá pra gravar né Vamo bora Segura Gravou Ligue, 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 ligue Diretamente na obra do seu Juvenal Agora para com uma patata do Zagudo Que agora vai chegar o triângulo né Tem que representar do Zagudo Come back! Come back! E os demais! Calma! Pessoal, dá uma benzida aqui pra nós É faulista, é muita frequência Os meus microfones ficam retardados Aí vai gravando, gravando Eles querem gravar tudo, tá quieta Vai obedecer ao pai agora Ah, é o baixo Vocês me empolgou, eu stralhei no volume Pode ser esse beijo Também que aqui é show de palhaço Não é de música, né? Porque música mesmo Se vocês quiserem, tá soprando banda aí Aqui nós veio pra conversar fiada E falar de reciclado Atitude do trabalho e coisa e tal, né? Pra você se sentir valorizado, trabalhador, né? Então, deixa de conversa fiada A rocha pode mais uma raiz Segura! Agora ficou baixo demais, né? Ficou muito baixo Mas foi interessante Agora ficou psicodélico Pelo menos entrou de um jeito nem dois É forró do lixo seco Que não mistura com úmido Agradecer se não estraga A reciclagem É forró do lixo seco Que não mistura com úmido Agradecer se não estraga A reciclagem E se separa o seu lixo Já ajuda Já ajuda O planeta E o coletor É forró do lixo seco, minha gente! Simbora! Agradecer! É forró do lixo seco Que não mistura com úmido Se não estraga A reciclagem A reciclagem E se separa os orgânicos Se liga! Já dá até para panzar Vira substrato, né? Aí cê não precisa Em um artifruti tomar aquele bac Com uma facada nas canelas, né não, gente? É forró do lixo seco É forró do lixo seco Que não mistura com úmido Se não o quê? Estraga A reciclagem, gente! Foi quase uma breve oficina Mas daqui a pouco a gente tenta Compon uma música de explicar o que a gente pode unir Pra fazer um substrato, né? Aí em cada parede Se cada um pegar uma garrafinha pet Rasgar Ponhar um pouco de substrato Botar um mau selgo ali, ó Ela vai ficar, vai ficar, vai ficar Cê vai Colhe com folhinha com folhinha E depois de... Cê vai ver o tanto que vai economizar Em cima do artifruti Vamo fazer um reggae? Quem reparou aí Eu tô com um técnico de som ali Que tá fazendo efeito Tira E põe os arquivos Se repararam Ele tá indo e voltando Mas tá tudo bem Eu não vou nem mexer com ele Deixa ele fazer o que ele quer Se eu ficar brigando Pensei que essa briga é Ou é em casa Ou joga na mão do moleque De novo Vamo lá Quem já usou maquita aí? Alguém já usou maquita? A tua semana eu passei por uma bobeada, né? Eu me mosquei Quase... Mas isso são pesados Que eu não gosto de lembrar Porque eu fecho O que eu falo desse assunto aí E aí vem tipo Tarantino No meu cérebro ainda Tarantino Eu vou nem falar nada As crianças não se abalarem Tá bem profundo Mas depois a pouco Aí ele tá aqui A segurar um brinquedo Qualquer coisa O que eu golfo que eu vou lá Não tem a dúvida É um brinquedo Melhor que eu passei A minha pessoa Vamos lá E o que eu vou fazer Se não puder Se eu tiver Isso aqui Se eu tiver Que eu vou fazer Apaga logo que você não quiser ouvir eu falar do tempo de loop Ia ser uma bobagem Mas aí todo músico coloca o pedal de loop no chão, não é verdade, gente? Vocês já viram? Os músicos que toca, grava, aperta e grava, eles não esquecem Eles não são loucos nem eu Eles põe no chão e... Olha a altura que o povo põe Aí a gente tem que fazer joguinho de equilíbrio Vocês podem levantar a mão pro clipe pra ajudar no equilíbrio assim Pois é bom, sempre eu me levanto com a garrafa de loop Aí eu sei que vocês estão comigo, aí eu me esforço mais Vamos lá Vamos cair, levanta a mão, vamos cair Tá calor, né? Havana Segura, segura, ó Agora foi Vai Peltas Música Peltas Isso é coisa de folgado Queima, 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 queima Você tá atravessado, tem jogado Deixa copiar, ó Isso é coisa de folgado Joga, 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 joga o corpo no céu Joga, joga, joga e sente a vibração Chega, joga, joga, joga Mas só não vale jogar O lixo no chão O lixo no chão O lixo no chão Tchau, tchau, tchau Queima, 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 queima Queima, queima, queima Queima, queima, queima O posé da travessado, tem jogado O lixo no chão Queima, 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 queima Isso é coisa de folgado Joga, 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 joga o corpo no céu Joga, 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 joga o corpo no céu Joga, joga, joga e sente a vibração Chega, joga, joga, joga o corpo no céu Mas só não vale jogar O lixo no chão O lixo no chão O lixo no chão O lixo no chão Essa coisa de empolgado Essa coisa de empolgado Essa é a gambiarra lixofônica Minha gente Quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto Se conectar com o processo da família Quem não sabe Esse projeto é produzido pela família Girassol Família essa Que é a minha família, graças, né E a gente se movimenta nesse processo Agora, desde que vem a pandemia A gente se ingestou um pouco Aí a gente decidiu ir pra mata Então agora a gente tá aplicando esses conceitos de ecologia Dentro do processo de que que é isso que tá dentro da floresta Agradecer! E agora, desenferrujando, né Voltando pras ruas Com algumas cicatrizes de machucado De ir pra mata, construir casa Aí rasga a mão na maquita Estamos renovando os processos Mas vamos fazer O Tecnobrega do Pará Aí toda hora tem que falar de acidente Que aí na hora de segurar o baixo quase que cai ainda Chega a estar fraco Pra gravar aí tem que ter equilíbrio Vamos fazer um backup Vamos chegar no meio caminho Aí eu me preparo Segura! Gravou! Tá chegando a hora do rambo Deixa eu me preparar Segura! Nossa, trocadinha! Vou ter que compartilhar Que aqui não é só de música, tá gente? É palhaçado, começa a piada e tudo mais Por que que o cara vai fazer na obra? Começar a piada? É lógico E é isso que eu vou fazer aqui Pra fazer essa descidinha da nota Vai ter que dar uma apertada Aí parece que pega ali atrás Na bobeada na maquita Gente, quem ligar a máquina elétrica Mulheres, homens, o pessoal que usa a máquina aí Pelo amor de Deus Fica ligado, não mostra não Agora vai, ó Muita atenção, concentração Muita atenção Muita atenção Muita atenção É que não brega de parar Tá mandando que parar de usar Escarcar a vez Se não é tu que vai ser Descarcar a vez Se não é tu que vai ser Descarcar a vez Tecnóbrega do Pará Tá mandando que parar de usar Descarcar a vez Tecnóbrega do Pará Tá mandando que parar de usar Tá mandando que parar de usar Descarcar a vez Pra acabar com todo o próximo É importantíssimo, né? Reciclar Mas a gente tá aí, ó Anos e anos reciclando Mas não acaba, só tem mais O sem tem mais Jeco é Tecnóbrega do Pará Tá mandando que parar de usar Apesar 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 Tá aí Apesar 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 Apesar